Em Ariquemes, um promotor de justiça reagiu a um assalto e baleou um dos bandidos. Na casa, a família foi feita refém durante a ação do grupo. Na manhã desta segunda-feira, policiais militares faziam a segurança na residência do promotor de justiça, que na noite do sábado foi alvo de criminosos. Edilberto Tabalipa atua na área de segurança pública e está afastado de suas funções devido a uma licença para tratamento médico. Inicialmente, a polícia chegou a investigar o crime como uma retaliação ao trabalho realizado por Edilberto Tabalipa, aqui na cidade. Mas a polícia militar acredita que os assaltantes não sabiam que estavam entrando na casa de um promotor de justiça. Os quatro acusados têm entre 18 e 21 anos. Carlos foi atingido por um disparo no pé e outro de raspão na altura do peito. Acabou imobilizado até a chegada da polícia militar. Os outros jovens foram detidos menos de três horas depois do crime. Houve uma resistência por parte da vítima, que tem um certo treinamento, né? E frustrou a intenção dos infratores de realizar o roubo. A polícia militar de pronto compareceu ao local, realizou as diligências posteriores, de forma que em pouco tempo todos os quatro infratores já estavam capturados. Mesmo tendo evitado o assalto, a polícia militar não recomenda o confronto com criminosos. Nós orientamos que as pessoas não reajam e facilitem a ação do bandido para que ninguém fique ferido, né? E, logicamente, que a polícia militar, na oportunidade, vai fazer o trabalho. Então, o momento, ó, eu prometi que o time vai produzir, né? Mas o tempo que não entratou nós? O que é isso?